Você vive em um mundo que sofreu um grande ataque alienígena há 20 anos atrás, desde então a humanidade aprendeu a unir sua tecnologia com a dos aliens, no entanto as criaturas regressam para uma nova investida, mais fortes do que nunca. O que você faria? Você acha que conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar os esforços terráqueos para defender o planeta de uma ameaça ainda maior e eu vou te mostrar porque você não saber que deveria a Independence Day, o ressurgimento. Começamos vendo uma nave espacial recebendo um pedido de socorro vindo do planeta Terra, em seguida vemos o ex-presidente dos Estados Unidos Thomas Whitemore acordando em sua casa e podemos ver vários desenhos de uma esfera feitos por ele, espalhados pelo quarto. Logo a atual presidente Elizabeth Lundford lê um discurso escrito por Patricia Whitemore a filha do ex-presidente, onde diz que as nações ao redor do globo estavam em paz, pois todas haviam se unido por um bem maior e que a engenharia reversa nas naves e armas alienígenas possibilitou que a tecnologia evoluísse bastante a ponto de permitir que viajasse a velocidades inimagináveis desafiando a gravidade e tornando o planeta mais seguro. Após isso chega o capitão Dylan Hiller, um enteado do capitão Steve que morreu devido a um acidente com uma nave experimental, o que é uma pena na minha opinião, pois com certeza ele fará muita falta. O rapaz cumprimenta a presidente, abraça a Patricia e a moça pede para ele ser gentil quando encontrar seu namorado Jake na base lunar, porém Dylan não responde nada. Então vemos o Tenente Jake na lua com seu amigo Charlie pilotando um dos rebocadores que leva uma nova arma para ser instalada na base lunar, porém um acidente acontece e a arma começa a despencar em direção a base. O comandante Ying Lau ordena que todos os rebocadores abandonem o local, no entanto Jake se recusa e consegue evitar um desastre ao usar seu rebocador para sustentar o peso do equipamento gigante e colocá-lo de volta no lugar. E digamos que se distrair numa situação dessas não é nem um pouco recomendável, pois mesmo com a baixa gravidade existente na lua, as chances do minúsculo rebocador conseguir sustentar sozinho o peso de uma estrutura daquele tamanho era muito pequena, mesmo usando os propulsores de fusão, fazendo com que a instalação militar fosse destruída antes mesmo da chegada dos alienígenas. E o fato de Lau não mandar os outros rebocadores ajudarem Jake já que o plano do cara começou a funcionar me faz pensar que ele tem algum desejo secreto em ser finalizado na lua como um herói, mas provavelmente seria apenas uma morte idiota, imagina ser esmagado por uma arma gigante na lua, porque você mandou que todos deixassem a arma cair e ficou esperando ela te esmagar. Além disso, o fato da arma estar caindo em cima da base e todos no local manterem a calma é a prova de que um bom treinamento faz, ou um roteiro né. Mais tarde já no hangar da base Jake leva uma bronca do comandante Lau e é suspenso temporariamente, depois de assumir a culpa pelo acidente e também ter danificado o revocador. Após isso vemos a nova área 51, o general Joshua Adams chega e é informado que os alienígenas presos no local que passaram 20 anos em estado catatônico agora se encontram agitados. O general então pede para falar com o diretor David Levson, mas é informado que o mesmo se encontra incomunicável. Passamos para um comboio e descobrimos que David está na África Central em uma missão da ONU, junto com Floyd Rosenberg, um fiscal do governo designado para segui-lo. O comboio então chega até o território de forças rebeldes e são recepcionados pela doutora Catherine Marceau, com quem Levson teve um caso. Eles têm uma conversa e a mulher aproveita para tirar fotos de uma pedra, onde estava gravado o mesmo desenho feito pelo ex-presidente. Em seguida, Catherine revela que o povo daquela região lutou uma guerra em terra com os alienígenas durante 10 anos e que por isso eles possuíam uma ligação com os extraterrestres maior do que tudo que já viram. Logo, os dois chegam até o topo de um morro e avistam uma nave dos aliens com as luzes acesas e isso faz com que o diretor questione como eles a haviam ativado. Nessa hora, Dikemb e Ubuntu aparecem atrás deles e diz que a nave se ativou sozinha há dois dias. Depois eles vão até a nave, David explica que aquela foi a única que pousou na última invasão e descobrimos um grande buraco bem abaixo da estrutura e Ubuntu conta que a espaçonave estava cavando e que pararam no exato momento em que a nave-mãe havia sido explodida. Ok, o fato de uma nave desse tamanho estar abandonada na terra me deixa no mínimo preocupado. Com certeza uma nave dessa poderia carregar fetos de alienígenas em uma espécie de incubadora, bem parecido com o que vemos em guerra do amanhã, sim isso é um spoiler. Se você não viu o filme aproveita para ver o vídeo aqui do canal, essas incubadoras seriam capazes de gerar novos aliens para lutarem em uma guerra mais extensa e provavelmente essas incubadoras não ficariam em uma parte de fácil acesso da nave. O grupo entra na nave espacial e vê em uma tela holográfica o pedido de socorro enviado ao espaço. Levison diz que no dia em que deteram a primeira invasão, eles conseguiriam identificar um sinal enviado ao espaço, mas não haviam achado a origem dele. A Dra. Catherine julga que pelo que eles podem perceber na tela, que alguém parecia ter respondido o chamado de socorro. De volta à base na lua, vemos Jake conversando com Patricia que é sua noiva, ele fala sobre não aguentar mais ficar ali, quando rola um pico de energia e o rapaz fala que aquilo tem acontecido com uma certa frequência. Depois, Patricia conta ao noivo que encontrou Dylan na casa branca e ele fica frustrado ao saber que ele estava preso na lua enquanto Dylan apertava a mão da presidente. A moça então o lembra que ele quase matou o filho do Louis Smith e que eles precisavam resolver isso, mas um novo pico de energia acontece e faz a chamada cair. E você aí pensando que com tecnologia alien a internet não ia mais travar. Jasmine, a mãe de Dylan, trabalha em um hospital e por telefone vemos ela pedindo para o rapaz se cuidar. Em seguida vemos uma apresentação do esquadrão internacional Legas liderado por Dylan e que tem como destino a lua. O esquadrão chega na base lunar e quando desembarcam no hangar você fica imaginando o que aconteceu com a tecnologia alien, já que mesmo os Cassius conseguindo chegar até a lua o design continua praticamente o mesmo e não me parecem ter tanto poder de fogo assim. Logo vemos que uma das pilotas chamada Ren Lau é sobrinha do comandante que ele está no fim e Charlie fica apaixonado pela jovem. Após isso ele corre até Jake para falar da beleza da moça e nessa hora Dylan aparece no local. Jake se levanta tenta ir embora mas o capitão o impede e depois ele acerta um soco e digamos que ele foi um pouco mais agressivo que o pai se é que vocês me entendem. O comandante Lau chega na mesma hora e indaga o que estava acontecendo, Jake responde que havia escorregado pois o chão estava muito escorregadio e vai embora. Momentos depois ele está em seu alojamento, quando Charlie aparece e tenta confortá-lo, mas o rapaz diz que realmente tinha ido longe demais ao quase matar Dylan. E vemos que durante um treinamento Jake fez com que a aeronave dele e do capitão colidissem ao tentar uma manobra perigosa. Em seguida voltamos para a área 51 quando o Dr. Isaacs vai visitar o Dr. Okun que está em coma, o que deve ser um milagre já que no primeiro filme ele morreu ou claramente esse cara não sabe verificar os batimentos de uma pessoa. Subitamente o Dr. Okun desperta e nós vamos na sala de controle, onde é mostrado que a base militar no planeta Saturno foi destruída e o General Adams ordena que acione um alerta vermelho. Após isso ele liga para a esposa e diz para ela ir para a casa da irmã. De volta à África, a Dra. Catherine tenta fazer com que o diretor Levinson veja como o símbolo da esfera que eles encontraram é importante, mas ele não dá muita atenção. Então David é informado sobre a base de Saturno e pede para falar com a presidente Landford. Catherine insiste em mostrar o símbolo da esfera, dizendo que todos os pacientes que entrevistam expressam a mesma emoção ao vê-lo. Ubuntu os interrompe e fala que na noite em que a espaçonave apareceu ele teve uma alucinação e mostra um desenho que fez naquela noite. Levinson percebe caracteres alienígenas nas paredes e questiona como Ubuntu decifrou tanta coisa do idioma extraterrestre. O homem responde que ele estava sendo caçado e para enfrentá-los precisava conhecer o máximo possível das criaturas. Já na base da lua Jake tenta consertar o rebocador enquanto Charlie tenta prender a mandarim para impressionar Ren. A piloto aparece justamente nessa hora, o rapaz vai até ela tentar chamá-la para sair, mas é interrompida por um enorme portal se materializando. O comandante Lau ordena que preparem a arma principal e liguem para o conselho de segurança, em seguida uma nave esférica sai do portal. Então o secretário de segurança recomenda que ataquem e a presidente Landford e alguns outros membros do conselho de segurança concordam, mesmo com o diretor Levinson aconselhando a esperar, pois o design da esfera não condizia com a tecnologia dos Harvors que são os aliens do primeiro ataque, mas as considerações deles são ignoradas e eles resolvem usar a arma principal para atacar. E aqui é uma grande burrice, pois como David falou, eles poderiam estar começando uma guerra com outra civilização alienígena e aí a terra estaria ferrada, pois mal conseguiu se defender de uma civilização avançada, imagina de duas. O correto seria fazer o que Levinson falou e tentar dialogar com os tripulantes daquela nave, antes de sair atirando em uma nave que não me parece nem um pouco ofensiva. Após alvejar a nave esférica, o diretor recomenda irem até onde ela caiu para verificarem o que eles haviam abatido. O secretário concorda, mas diz que David tinha que ir para Washington para a comemoração de 4 de julho. Ele retruca e Landford ordena que o homem esteja na comemoração e só depois vai até os destroços da nave. Ela então se retira deixando o secretário de segurança zombando do David que desliga na cara dele. E claramente a terra não parece estar nem um pouco preocupada com a base destruída em Saturno, já que eles não podem parar a comemoração de um feriado enquanto uma nova invasão está prestes a acontecer. Na lua Jake resolve roubar um dos revocadores e voar até a terra para buscar David com a ajuda de Charlie que a princípio tenta fazê-lo desistir da ideia, mas acaba cedendo. Anteriormente ele tinha dito para Patricia que foi pego em 2 minutos quando fez isso com o revocador para visitá-la, porém agora com certeza essa ideia vai funcionar. Nessa hora a presidente Landford faz um pronunciamento, onde conta sobre o ocorrido na lua enquanto o ex-presidente Whitemore assiste com sua filha e o seu segurança particular. Assim que a mulher termina de falar o ex-chefe de estado se irrita, desliga a TV dizendo que quem eles tinham atacado não eram os Harvests de 20 anos atrás e que precisava alertar o mundo sobre isso. O segurança fala que já estava na hora dele tomar os remédios, mas o homem não lhe dá atenção e Patricia pede para falar com ele a sós. Thomas fala que foi um erro a filha ter deixado de voar para ficar com ele e que os extraterrestres estavam voltando e que dessa vez eles não conseguiriam detê-los. Enquanto isso na África Ubuntu se arma e disparo retrato de seu irmão que irá vingá-lo na mesma hora em que Jake chega com o revocador para levar a equipe até a lua. Então vemos o pai do diretor Levinson, Julius, dando uma palestra sobre o seu livro em um lar de idosos e ninguém ali se mostra muito interessado. Mais tarde Patricia vai até o quarto do pai, percebe que ele não está lá e sai à procura dele. Já no espaço o grupo passa pelos detritos da antiga nave-mãe e logo em seguida pousa, onde a nave em forma de esfera via cair. David e Jake saem do revocador e encontram uma esfera branca, dentro de um receptáculo. O diretor pede que mandem preparar o laboratório na Área 51. Em Washington, durante a comemoração do 4 de julho, a presidente Landford faz um discurso onde homenageia o general Gray, um nome no mínimo curioso em um filme de aliens. Em seguida vemos o esquadrão Legacy fazendo uma demonstração e a presidente questiona a Dylan como era estar na lua. Só que Whitmore aparece, vai até o microfone e começa a falar, mas é interrompido por um zumbido em sua cabeça, que também é sentido pelo Dr. Okun na Área 51. Nessa hora vemos uma nave de proporções gigantescas chegando até a lua. No revocador percebemos que Ubuntu sofreu com o mesmo ataque psíquico que Whitmore e Okun. Os dois que estão do lado de fora se apressam em retornar para a nave, eles conseguem entrar por pouco e provavelmente aqui a chance deles serem acertados pelos detritos espaciais seria enorme, e basta ser acertado por um que é praticamente morte instantânea. Já na sala de controle da Área 51, o general Adams é informado sobre o aparecimento da nave e que ela possui mais de 4.800 km de diâmetro, isso é mais ou menos do tamanho do planeta Mercúrio e maior que a nossa lua, que possui 3.484 km de diâmetro. Se essa nave quisesse simplesmente acabar com a vida na terra, ela poderia começar destruindo a nossa lua, o que causaria grandes desastres ambientais, com graves consequências para a humanidade. Ou até mesmo tirar a lua de órbita e fazer com que ela caísse na terra, causando um apocalipse no estilo Moonfall. Depois disso, a comemoração do 4 de julho é interrompida, enquanto Charlie tenta usar as garras do rebocador para pegar o receptáculo com a esfera. Assim que ele consegue, Jake inicia a fuga do local, mas em determinado momento o veículo é atraído para a nave alienígena, que por ser tão grande, possui gravidade própria. Na base, o comandante Lau ordena que preparem a arma principal e que atirem, porém o ataque não surte-efeito, pois é repelido pelo escudo da nave. Dylan, que estava liderando a apresentação do seu esquadrão Legacy, pede uma autorização para atacar, mas o pedido é negado. Assim, o comandante ordena que disparem a arma principal novamente, e nessa hora a espaçonave contra-ataca, destruindo a instalação completamente. A presidente Landford então ordena que inicie um sistema de defesa orbital, no entanto, antes que as armas entrem em ação elas são destruídas, deixando o planeta em defesa. E o sistema de defesa orbital deveria estar ativado há muito tempo, já que a base de Saturno tinha sido destruída e a terra sabia disso. Além do mais, após 20 anos da invasão e os humanos usando tecnologia alienígena, o mínimo de se esperar é que a terra tenha um escudo parecido com o da nave alienígena e uma arma que tenha a capacidade de ultrapassar esse mesmo escudo. Em seguida, o segurança informa para Patrice e para o ex-presidente que Jake tinha mandado uma mensagem informando que estava com David e se encaminhava para a área 51. Bom, com certeza eles estão indo para a terra, mas pelo que deu para notar essa galera está em certo apuro, já que foram pegos na própria gravidade da nave mãe e estão completamente imóveis contando com a boa sorte de não serem acertados por nada durante o caminho. Na terra, Patrice avista a Landford e pede para que ela leve seu pai junto para a montanha Cheyenne, que é um bunker subterrâneo localizado no estado americano do Colorado, porém o homem se recusa a ir. Então a gigante nave entra na atmosfera da terra, causando pânico e destruição, enquanto o rebocador continua preso à gravidade dela. Até vemos algo bem parecido com o que aconteceu na primeira invasão, onde todos estão tentando fugir da destruição causada pela nave gigantesca, mas obviamente ninguém em seu caminho sobrevive. Se você mora na Ásia, sinto muito, mas acabaria sendo puxado pela gravidade da nave também. O secretário de segurança informa a presidente que a nave irá pousar sobre o oceano Atlântico e por conta do seu tamanho ocupará ele da América a Europa. Já no hospital a mãe de Dylan se prepara para evacuar o local em meio ao caos que se instalou. O rebocador de Jake finalmente se vê livre da atração gravitacional da nave e ele começa a se desviar de escombros da devastação de Londres. Em seguida vemos um navio de caçadores de tesouro no meio do Atlântico quando a nave alienígena se prepara para pousar e logo depois Július está em seu barco próximo à costa, também vendo a aproximação da espaçonave. Após isso Dylan se separa do esquadrão Legacy que voava em direção à área 51 e vai até o hospital onde se encontra sua mãe. Jasmine está no topo do hospital com uma mulher carregando seu bebê e Dylan avista ela a distância e informa os helicópteros que se retiravam sobre a presença das mulheres. Assim uma das aeronaves vai até lá e resgata a moça com o bebê, mas Jasmine não consegue embarcar a tempo e o rapaz vê a mãe sendo engolida quando o prédio desmorona. No rebocador Catherine fala a cabisbaixa que sua mãe morava em Londres e Levinson tenta consolá-la, logo depois ele recebe uma ligação de seu pai. Aqui é surpreendente que ainda tenha sinal de celular e mais surpreendente ainda que dentro de uma nave sobrevoando os escombros de uma cidade destruída ele consiga receber uma ligação, ainda mais com uma boa qualidade. E mesmo que aquele fosse um telefone via satélite acredito que também não funcionaria, pois satélites sobre aquela localidade provavelmente foram destruídos e com certeza os aliens fariam algo para dificultar a nossa comunicação. Então a menos que a tecnologia tenha evoluído o suficiente para criar celulares movidos por telepatia eu não vejo como essa ligação é possível. A nave-mãe pousa, causando uma grande tsunami que provavelmente varreiria a grande parte da população litorânea das Américas, incluindo o Brasil. Momentos mais tarde o ex-presidente Whitmore e sua filha chegam à área 51, o homem diz que quando Levinson chegasse ele precisaria ir até a prisão dos aliens, pois tinham que interrogar uma das criaturas. No mesmo instante o Dr. Isaacs entra no quarto de Okun e percebe que o velho desenhou em todas as paredes símbolos referentes à esfera. Então vemos Okun chegando no setor de detenção, encontrando Whitmore e dizendo que aquela reação que os ETs estavam demonstrando era uma comemoração pelo retorno da sua espécie. Silenciosamente o ex-presidente vai até uma câmera onde se isola para que ninguém o impeça, enquanto traz um alien para bater um papo. Ok, o fato desse cara saber os códigos de acesso 20 anos depois é surreal. Eu não consigo acreditar que uma instalação governamental manteve a mesma senha por 20 anos após uma reestruturação completa, ou aconteceu isso ou sua filha fofocou os códigos para ele por algum motivo desconhecido. De qualquer forma a maneira que esse cara utilizou para ficar sozinho com um alien é no mínimo preocupante, já que parecia ser algo bem fácil de se fazer. E o Whitmore não me parece ser do tipo hacker, então qualquer maluco que trabalhasse na base e tivesse a fim de bater um papo mais ritmo com um alien se é que vocês me entendem, conseguiria ter um acesso facilitado a sala, e acreditem quando eu falo que com certeza teria gente assim, já que na primeira invasão tinha gente dando boas vindas para os aliens. Nesse exato momento David chega no local e vê o extraterrestre falando através do ex-presidente, a criatura diz que ela havia chegado e que ela queria o planeta terra. Catherine mostra um desenho da esfera para o ET e questiona o que era aquilo, mas o ser demonstra temer o desenho e começa a finalizar o Whitmore. Um tiroteio se inicia com a criatura se desviando dos tiros e roubando uma das armas, porém Ubuntu saca suas espadas, desliza por baixo do alien e lhe acerta um golpe nas costas, o finalizando logo que ele sai da sua armadura biológica. E não dá pra não destacar a semelhança entre esses aliens e do filme guerra dos mundos. Então vamos até um local completamente devastado pelo tsunami e percebemos quatro irmãos e um cachorro dentro de um carro. O grupo encontra Julius, que milagrosamente está vivo, sentado em cima do seu barco. Eles resgatam um velho que estava apenas desmaiado e não sei como ele sobreviveu àquela onda e a um navio sendo atirado contra ele. Mas quem sou eu pra duvidar da santa armadura do roteiro? Na mesma hora em um hangar da área 51, David Catherine fala sobre a coincidência da esfera ter aparecido um pouco antes dos harbors. Em seguida na sala de conferências onde se encontra o General Adams, vemos uma imagem infravermelho da nave alienígena e David percebe um ponto no centro que deveria ser a rainha que o ET havia falado anteriormente. Logo depois mostram a imagem de um caça de reconhecimento em que se vê a espaçonave usando sua arma principal no meio do oceano. Assim, o diretor Levinson conclui que os extraterrestres estavam atrás do núcleo da terra e que se conseguirem isso o planeta iria ficar sem campo magnético e a atmosfera iria evaporar, extinguindo a vida completamente. Ok, esses aliens já começaram a cavar há 20 anos atrás e até tem uma nave caída por lá, é meio difícil acreditar que eles não iriam usar o mesmo buraco que já parecia estar um pouco adiantado. Sério que a nave mãe não tem um GPS não? E agora, eles começaram tudo novamente, só pra dar um pouco mais de tempo para a humanidade bolar um plano. Então ele prossegue dizendo que no último ataque a nave na África, que também estava perfurando o solo atrás do núcleo da terra, foi interrompida ao destruírem a nave mãe e agora tudo que eles precisavam fazer era destruir aquela nave, o que é bem óbvio né, se destruir a nave mãe é claro que a perfuração vai parar. Ouvindo isso, a presidente Langford ordena um ataque imediato, um tempo mais tarde Patrícia está na enfermaria com o pai, quando Jake aparece lhe dá um abraço e se despede, depois vai até o encontro de Dylan e tenta confortá-lo pela perda da mãe. O plano de ataque é repassado aos pilotos e a semelhança desse plano com o de 1996 é absurda, nem sei como eles imaginam que algo assim iria funcionar agora, já que no passado um ataque com caças fracassou miseravelmente. No meio do Atlântico, o barco dos caçadores de tesouros se encontra próximo ao local onde a nave está perfurando e descobrimos que ao fazer isso, a arma destruiu o navio naufragado que eles estavam explorando, deixando os homens desiludidos. E o fato de eles não seriam puxados pelo redemoinho gigante formado pela nave é um mistério. E é nessa hora que o governo americano entra em contato com eles, pois precisavam que uma embarcação na área monitorasse o progresso da arma alien. O capitão do barco fala que para eles fazerem isso ele queria 100 milhões de dólares e para sua surpresa o governo aceita, então todos os homens correm a seus postos de trabalho. Mais tarde Julius e as crianças estão presos em um engarrafamento quilométrico, o velho questiona onde são os pais deles e Sam fala que eles foram visitar os avós na Flórida, depois um dos meninos pergunta para onde o grupo irá e o velho responde que o melhor era ir para junto de David. Em seguida vemos o Dr. Isaacs e Katherine conversando sobre os desenhos que o Dr. Okun fez nas paredes do quarto e logo depois vemos Okun tentando abrir a esfera, mas isso não dá muito certo. Nesse mesmo momento os caças liderados por Dylan começam a se aproximar do alvo, pouco depois uma batalha aérea se inicia e em determinada hora o jovem capitão é perseguido por duas naves alienígenas, para escapar ele e Jake realizam uma manobra perigosa e conseguem destruí-las. Vendo que o plano de chegar ao topo da espaçonave para tirar as bombas não iria dar certo, Jake sugere atacá-la por dentro, assim eles invadem e nenhuma das naves pequenas o seguem e é no mínimo estranho a nave não possui mais um escudo, eu sei que ela está perfurando o núcleo da terra, mas ela poderia desativar o escudo naquela parte apenas, protegendo o restante da nave e a terra ter uma tecnologia que desativa os escudos da nave não cola, senão eles teriam feito isso lá na lua, para atacar com um laser. Então na área 51 o ex-presidente Whitmore desperta em seu quarto, fala que a rainha sabia que os bombardeios estavam indo e aquilo era uma armadilha, o que ficou bem óbvio quando eles entraram na nave com tanta facilidade e não foram seguidos por ninguém. De volta ao esquadrão Legacy os extraterrestres liberam um posto eletromagnético fazendo as aeronaves parar de funcionar, sem outra opção os pilotos pedem que o general Adams detone as bombas remotamente, mesmo que isso custasse suas vidas. O general pede autorização a presidente que aceita e ao dar a ordem de detonação as bombas não tem o efeito esperado, pois são contidas por campos de força. Logo depois a base perde contato com os pilotos, nessa hora outro pulso sai da nave-mãe, explodindo os satélites ao redor da terra, acabando com todas as comunicações. Em seguida os aliens atacam a montanha Cheyenne, finalizando Landford e todos que estavam com ela e ainda bem que Whitmore não aceitou ir para lá, se não o velho ia ter morrido junto. A rainha com certeza mandaria um ataque para a área 51 também, acabando com o local e destruindo qualquer esperança da humanidade. Enquanto isso na área 51 Okun começa a usar uma arma laser para liberar a esfera e o general Adams informa que apenas 7% da frota de combate havia retornado, além da destruição da montanha Cheyenne, da presidente e de todos da cadeia de comando, dessa forma fazendo com que o general seja nomeado comandante-chefe do país. No vestiário da base Patrícia é consolada pelo pai pela perda do noivo, e na estrada Julius e as crianças continuam sua jornada até a área 51. De volta à instalação militar Whitmore e Levenson se encontram no hangar e o ex-presidente faz um discurso inspirado na frente dos pilotos. No mesmo momento Catherine mostra símbolos alienígenas para um mundo e pede que ele use seus conhecimentos na linguagem alien para decifrar. O homem começa dizendo que os escritos falam de uma guerra intergaláctica e um inimigo dos Harvests que eles buscavam destruir antes que fossem destruídos. Depois disso Catherine fala sobre um caso no Brasil onde um paciente dela descreveu a esfera como sendo um inimigo, e Ubuntu chega a conclusão de que inimigo do meu inimigo é meu aliado. Enquanto no interior da nave extraterrestre os pilotos lutam pela sobrevivência. Nesse exato momento Okun consegue liberar a esfera de seu casulo, porém ela continua desativada. Depois de um tempo a esfera é finalmente ativada quando Floyd resolve pôr as mãos nela. A rainha ceifadora então localiza o sinal emitido pelo aparato alien e veste sua armadura biomecânica. Após isso a esfera conta aos presentes da área 51 que sua espécie tinha trocado a existência biológica pela virtual há mil anos e que os Harvests invadiram seu planeta, extraíram seu núcleo como tinham feito com incontáveis mundos e que ela era a única que sobreviveu de sua terra natal. Por fim ela conta que existe um planeta secreto onde refugiados de mundos destruídos se reuniam e que lá a esfera ensina uma tecnologia superior que poderia destruir os Harvests. Ela também conta que a rainha Harvest iria localizar seu sinal agora que foi ativada, dizendo que ninguém nunca matou uma delas antes e que caso ela fosse morta as naves de combate seriam desativadas e a nave mãe iria embora do planeta, chamada por outras rainhas. Ok, se ninguém nunca matou uma antes como ela sabia que isso iria acontecer? Se os Harvests conseguiram dizimar uma civilização tão avançada a ponto de terem abandonado a vida biológica pela digital que esperanças que a humanidade tem, pois tal civilização deveria ser centenas de milhares de anos mais evoluída que a terra e se a esfera realmente tem uma tecnologia superior por que o seu planeta foi dominado? E mais, por que raios ainda não usaram essa tecnologia para acabar com os Harvests de uma vez por todas? Já que eles sabiam do ataque iminente dos aliens eles poderiam ter vindo com um exército ou pelo menos uma arma que ajudasse a destruir a rainha e não um GPS ambulante para a rainha destruir. Em seguida a esfera pede para ser destruída antes que fosse capturada e a localização do planeta refúgio caísse nas mãos erradas, dá pra ver como ela está preocupada com a humanidade né? No entanto David sugere enganar a rainha colocando a esfera em uma câmera isolada e replicando seu sinal em um rebocador para que fosse interceptado com bombas de fusão a frio. O agora presidente interino Adams diz que se fizerem isso irão explodir também pessoas inocentes mas Levinson fala que eles podem usar os escudos da base para conter a explosão e Adams finalmente concorda com o plano e eu me pergunto onde estavam esses escudos no abrigo da presidente? Pois os aliens entraram facilmente lá, depois o presidente e David vão até um depósito onde está guardado um caminhão radar. Enquanto no oceano o barco dos caçadores de tesouros verifica que as estimativas para que os aliens atinjam o núcleo da terra estavam erradas e que ao invés de 7 horas o mundo tinha aproximadamente 1 hora e meia, então eles usam um velho aparelho de rádio e tentam comunicar a informação a área 51. Em seguida no hangar David explica o plano e o presidente fala que precisava de um voluntário para pilotar o revocador, pois como todos os satélites foram destruídos eles não teriam como fazer isso remotamente, então Patrícia se voluntaria, mas seu pai aparece vestido de piloto e sem barba e diz que ele irá. Já na estrada Július percebe que a gasolina está acabando e vê um ônibus escolar com várias crianças do lado de fora, ele então para o carro e pergunta quem era o responsável ali e um dos meninos responde que o motorista os havia abandonado, sabendo disso o velho entra no veículo e verifica o nível de gasolina, vendo que o tanque estava acima da metade ele e convoco a todos para entrarem e partirem dali e tudo que acontece com esse pessoal é na base do golpe de sorte, Július sobrevivendo a um tsunami e depois encontrando um ônibus abandonado com combustível no meio de uma cidade, é simplesmente surreal. De volta a área 51 todos estão se preparando para pôr o plano de David em prática, enquanto no interior da nave mãe Dylan, Jake e os outros pilotos tentam roubar naves alienígenas para escaparem dali, Jake distrai os aliens se aliviando, ganhando tempo para que os outros consigam entrar nas naves e depois de uma rápida perseguição eles conseguem fugir. Eu sei que os humanos começaram a usar a tecnologia alien e desenvolveram armas próprias com isso, porém você entrar em uma nave mãe e roubar um veículo alienígena não deveria funcionar de forma alguma, o principal motivo seria esses veículos terem algum tipo de trava biológica para evitar que sejam roubados facilmente assim ou até mesmo algum bloqueio remoto pela central de controle dos ETs, ainda mais que isso já aconteceu 20 anos atrás, os aliens que conseguiram ir embora deveriam avisar que os humanos gostam de roubar coisas. Mais tarde o presidente Adams faz um novo pronunciamento para todo o planeta através de um rádio de ondas curtas e logo depois Whitmore embarca no revocador para concluir a missão, justamente na hora em que Julius chega com o ônibus do deserto e percebe as aves extraterrestres indo em direção a base. Momentos depois a batalha se inicia, Okun sela a esfera na sala isolada e Whitmore parte com a isca que a rainha morde, aqui só o fato do sinal emitido ser igual ao da esfera não seria o suficiente para enganá-la, já que com sua tecnologia avançada os Harvests poderiam escanear o revocador e verificar que a esfera não estava a bordo e caso a rainha não tivesse esse tipo de tecnologia à sua disposição, eu me pergunto como esses aliens conseguiram varrer diversas civilizações, inclusive a da própria esfera que era extremamente evoluída. David percebe que o ônibus escolar está indo em direção a armadilha e começa a chamar a atenção dele para que mude sua rota, paralelamente o Dr. Okun que está trancado com a esfera vê hologramas mostrados por ela, com informações que ajudariam a humanidade a se desenvolver muito rapidamente e isso o deixa empolgado. De volta ao deserto Julius e as crianças se reúnem com David enquanto ele coordena a emboscada, no rebocador Whitemore vê Patricia em um caça que ela havia pego mais cedo e isso o deixa feliz por vê-la voando novamente. A jovem então escolta o pai até a entrada da nave e assim que ele entra David assona os escudos da base e o ex-presidente detora a bomba, todos ficam pensando que a rainha morreu, no entanto as naves de combate ainda continuam ativas. Nessa hora um dos canhões que defendem a sua base é derrubado e causa um tremor, 20 dos alienígenas que estavam cativos fogem de suas celas e a rainha sai do meio dos escombros da nave, pois tinha sido protegida da explosão por sua armadura biotecnológica que contém um escudo semelhante ao das naves. Além do escudo que a rainha Alien possui esse plano ao meu ver tinha baixa possibilidade de sucesso, já que possivelmente os extraterrestres poderiam ter detectado os explosivos antes de deixar um revocador subir a bordo da nave, porque mesmo com a tecnologia que temos hoje em dia já é possível escanear automóveis em movimento em busca de artefatos suspeitos, de forma que é impensável que uma civilização capaz de viajar pelo espaço não tenha esse tipo de tecnologia. Assim todos entram no ônibus para fugir dali, mas esquecem o cachorro. Sen corajosamente sai do veículo e resgata o animal, ao mesmo tempo em que caças liderados por Patricia atacam a rainha, mas são repelidos por seu escudo. Na linha de frente do combate em terra, um buntu ouve um pedido de ajuda dos guardas que estavam na prisão e corre para ajudar. No deserto a rainha continua sua perseguição ao ônibus e inexplicavelmente não o destrói, mas é distraída pelos ataques dos caças derrubando vários deles. Sobrando apenas o caça de Patricia, ela então resolve lançar um ataque desesperado que rompe o escudo da criatura, porém tem sua aeronave danificada, mas ela consegue ejetar e se salvar. Querendo vingança a rainha vai atrás dela e no último instante Jake aparece e atira contra a extraterrestre. Dylan informa a todos através do rádio que eles tinham roubado naves dos aliens e pede que não atirem neles, o presidente Adams os deixa a par da situação e conta que eles tem 4 minutos para derrubar a rainha, pois depois desse tempo o núcleo da terra será atingido. No interior da base os aliens fugitivos conseguem chegar até a sala onde a esfera está isolada e avisam a rainha via telepatia, a criatura então vai para lá e ordena que todas as naves de combate lindem em cobertura, dessa forma tomando controle das naves roubadas pelos terráqueos. E a rainha fazer isso só agora é no mínimo estúpido, pois quando eles estavam dentro da nave mãe ela deixou que as naves fossem roubadas facilmente pelo grupo. O Ubuntu e Floyd chegam à sala em que se encontra a esfera, no momento em que as criaturas abrem fogo contra Okun e Isaacs. O fiscal do governo finaliza os aliens, mas um deles sobrevive, agarra sua perna o fazendo gritar, então o Ubuntu acaba com ele de uma vez. Okun comemora que eles foram salvos, no entanto percebe que Isaacs foi gravemente ferido e logo parte dessa para melhor e provavelmente por fogo amigo já que Floyd atirou de qualquer jeito antes. A rainha ceifadora se aproxima do local e começa a derrubar o teto para chegar até a esfera, enquanto do lado de dentro Okun, Ubuntu e Floyd enfrentam mais alienígenas. E mais alguém está achando essa esfera extremamente inútil? Até agora ela só serviu para atrair a rainha para a base. A equipe no Atlântico informa que faltam dois minutos para atingirem o núcleo da terra, então Jake e Dylan tem a ideia de ativarem os propulsores das naves para tentar se livrar do controle da rainha, isso acaba dando certo e eles conseguem recuperar o controle, no entanto os motores das naves fritaram e eles caem em um mergulho controlado, onde atiram contra a criatura, bem na hora em que ela finalmente pega a esfera, mas os disparos penetram sua armadura e o alien cai sem vida. Logo a perfuração no oceano Atlântico para e as naves de combate começam a cair do céu, Patricia se reencontra com Jake, Charlie e Rain combinam de sair, Catherine e David quase se beijam, mas são interrompidos por Julius. O velho se oferece para ficar com as crianças e elas apoiam a sua decisão, Okun vai até a esfera ver se ela está bem e Ubuntu diz a Floyd que ele tem o coração de um guerreiro, o deixando feliz. Após isso todos observam a nave-mãe partindo, David fala que não sabe se a terra aguentaria outro ataque e eu nem sei como eles sobreviveram a esse e terminamos com Okun interrompendo o diretor e dizendo que com os ensinamentos da esfera eles poderiam levar a luta até os alienígenas, bom se a intenção dos ceifadores desde o início era atingir o núcleo da terra eles não precisavam que a humanidade estivesse aqui para assistir, os aliens poderiam muito bem causar um grande cataclisma mundial que extinguisse a vida no planeta, desativando as defesas planetárias e desviando um grande asteroide para se chocar com o globo ou utilizando a própria lua como eu falei anteriormente ou até mesmo disparando sua arma principal contra os oceanos causando tsunamis que varreiriam grande parte da vida do planeta ou ainda chocando a grande nave com o planeta já que com seu escudo ela ficaria protegida e vimos que isso funcionou muito bem na Ásia, ela só precisava voar pelo resto do mundo e pronto praticamente todas as defesas seriam eliminadas e em seguida eles poderiam extrair o núcleo da terra com toda a paz e tranquilidade. Com relação a esfera não há nenhum indício de que os ceifadores sabiam de sua presença até ela ser ativada por Floyd já que ela estava na lua e depois logo abaixo da nave-mãe e a rainha nem deu bola, então se tudo fosse destruído os aliens nem saberiam que ela esteve aqui. Fala galera e se foi porque você não sobreviveria a Independence Day o seu ressurgimento, vocês acham que conseguiriam sobreviver a essa invasão? Me contem nos comentários e se você fosse para uma casa no lago com seu marido e pela manhã algo terrível acontecesse, fazendo você ficar presa no local sem poder escapar, o que você faria? Quer saber como derrotar Till Death? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para assistir outros vídeos aqui do Derrotando Filmes, muito obrigado por assistir e em uma invasão alienígena dificilmente você vai ter a mesma sorte que esse cara aqui.